Ha 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 ha, mas eu vou rir na toa Algo precisa mudar na sua vida, mude de vida, sorte tem quem acredita nela Já fez a sua aposta hoje? Venha logo e buena sorte Buena sorte loterias, para a sorte todo mundo é igual Música Estamos aqui com o advogado Jefferson, ele está se apresentando espontaneamente? Sim, espontaneamente, na segunda-feira o irmão dele me procurou para se apresentar Eu vim ao delegado e marquei hoje justamente as 14 horas para ele se apresentar e explicar a situação Como você viu, fazendo uma síntese, o advogado Jefferson está aqui, ele está se apresentando espontaneamente Vai fazer um depoimento e nós vamos tentar algumas notícias a posteriori Por enquanto, o Américo Antônio para a TV Mó Estamos aqui com o doutor Mancini Doutor, o Jefferson, que é supostamente acusado de tentar matar duas pessoas sábado passado na Praça da Estação Está aqui, disse-me o advogado, que espontaneamente para fazer uma declaração Aí eu pergunto ao senhor, independente do que ele disser para o senhor Há uma possibilidade de que ele já saia livre para responder esse processo em liberdade? Boa tarde Primeiramente O problema é o seguinte, não houve flagrante Hoje em dia a lei só permite que a pessoa seja presa em duas situações Ou em flagrante delito ou através de um mandado de prisão ou preventivo ou temporário Que são expedidas pelo judiciário O delegado só pode prender quando há prisão em flagrante, que não houve caso dele Então ele está na benéfice da lei, ou seja, ele está se apresentando voluntariamente exatamente para evitar um pedido de prisão preventiva Mostrando que ele é uma pessoa localizável Mas não corre, mas não fica totalmente livre de ser preso E não pode ser preso porque não existe o estado de flagrância Eu pergunto ao senhor, de acordo com as agressões que ele impetrou Pode ser considerada tentativa de assassinato ou lesões corporais? Bom, eu instaurei o caso até como tentativa de homicídio Porque ninguém dá uma martelada ou uma facada com a intenção de machucar A martelada podia até ser dada se fosse no braço, na perna, mas não na cabeça Então eu acho que, no meu ver, esse é meu entendimento Pode ser que amanhã mude lá no juiz, na promotoria Que também acho muito difícil, porque a promotoria e o poder judiciário aqui são muito atuantes Já deu para perceber que aqui em Santos Sumont São muito comprometidos com a população, com a segurança pública em geral Eu acho muito difícil que não entre mais ou menos nesse contexto Que é o que a gente está trabalhando Agora corre um boato, que o rapaz é um sociopata Então vem-se uma pergunta Se realmente ele o for, e for beneficiado em responder esse processo em liberdade Haverá uma segurança para ser das vítimas dele? Porque ele pode tentar voltar a essas pessoas Haverá um esquema para proteger essas pessoas? Olha, quanto a ser atribuído esse nome a ele Para nós, no momento, fica difícil de falar Porque ele não tem antecedentes criminais Mas, uma das coisas que permite a decritação da prisão preventiva É uma molestação, tanto às vítimas quanto à testemunha Ou seja, uma interferência nas investigações Ou atentar quanto à vida das pessoas envolvidas no inquérito policial Caso ele venha fazer isso e chegue a nosso conhecimento De imediato será requerida a prisão preventiva dele E ele não terá essa benéfica da lei que ele está tendo hoje Então depende do comportamento dele A posterior a essa declaração hoje Ele ficar ou não em liberdade Qualquer ato que ele fizer Poderá dar uma simples tendência de mostrar às vítimas Ele pode ser preso imediatamente então Sim, é o que eu estou falando Como ele não foi preso em flagrante Ele não tem o estado de flagrância para ele Ele goza dessa benéfica da lei Que é responder o processo em liberdade Porém, existem regras para isso Ele não pode abusar dessas regras Ultrapassar essas regras E são as regras que eu lhe falei Ou atravessar Ou tentar tumultuar o andamento das investigações Atrapalhar as investigações Ou atentar ou perturbar a vida das pessoas envolvidas nela Muito obrigado pela sua entrevista Américo Antônio para a TV Mó